E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, mano, hoje trazendo esse jogão pra vocês que eu comprei porque... Deixa eu desligar a música aqui, ó. Porque, mano, os jogos da Cartoon Network, pra quem não sabe, são um dos melhores para mobile. A Cartoon Network tem muita qualidade na produção dos jogos. E esse jogo aqui, ele tava na promoção, tava 1,59 se eu não me engano, e eu fui lá e comprei. Que é o Copa Toon, mano, muito divertido. Você poder jogar com o Finn, com todos os jogadores que você... Todos os personagens da Cartoon Network, né? Hoje eu vou jogar aqui contra a CPU, caso vocês queiram ver eu jogando multiplayer, a gente pode. Partida rápida. Então aqui, ó, por enquanto eu só tenho o Gumball, tenho o Steven e tenho o Jake. Eu vou com o Jake aqui, ó, muito louco. Dá pra personalizar o visual, mas eu não tenho desbloqueado ainda. E como o jogo, ele é pago, né galera? Então isso daqui eu não preciso comprar, eu vou desbloqueando conforme o progresso, né? Então aqui, ó, ele tem as características. Ele é um pouco lento na corrida, mas é bom no passe. Então eu vou aqui com o Gumball. Eu vou com o Gumball, que o Gumball eu acho que é melhor aqui, ó. Porque aí tem mais corrida. Então vamos avançar. Beleza. Então aqui a gente coloca o Ben de ofensivo, o Jeff de defensivo e o Zen de armador. Então beleza, vamos lá. Versus o Rigby. E galera, se vocês curtirem, mano, não se esqueça de avaliar, deixando um gostei. Se vocês querem ver com outros personagens, comenta também. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. E lembrando que para fazer o download, é o primeiro link da descrição, você terá que comprar. Porque o jogo, ele é pago, né galera? E assim, se vocês também quiserem ver partida multiplayer, vocês comentam. Porque no caso aqui é CPU, porque eu sou aprendiz ainda, né? Ele demora um pouquinho o load aqui, ó. Ele tem muitos mapas, meu. Olha a qualidade gráfica disso daqui, galera. A qualidade gráfica disso daqui. Tem narração, tem vários mapas. Eu já joguei na rua, já joguei no estágio. Então vamos pegar aqui, ó. Caramba! Não, deixa não! Caramba, ele fez o gol. Tentei pegar no carrinho, mas beleza. Caramba, ele não está... Peguei, peguei. Opa! Ah! Ah, Ben! Aê, caramba! Fizemos o gol. Pensei que o Ben ia perder, meu. Que maravilha. Então tem que chegar aqui, ó, já no carrinho, galera. Pega, 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 pega. Caramba! Deixa não, deixa não. Isso! Caraca, ele pegou. E aqui é um pouquinho desleal. Não tem muita regra, não. Vai, vai. Isso! Não, não, deixa não, deixa não. Não, deixa não. Isso, peguei, peguei, peguei. Vamos, vamos. Caraca, ele pegou, mano. Acredito que ele pegou. Dá especial. Dá o carrinho. Pega no carrinho. Isso! Caraca! Gol! Meu Deus do céu. Não acredito que eles defenderam. Aê, gambá! Mano, esse jogo, ele é muito divertido, galera. Ele é muito divertido. Então você já começa... Ele não tem as regras convencionais do futebol, tá, galera? Então, tipo... Mano, você vai dar carrinho, não vai ter falta, não vai ter essas coisas. É basicamente dar carrinho, corrida, passe. Agora peguei, agora peguei. Beleza. Vai, 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 vai. Caraca! Não consegui chutar. Peguei, peguei, peguei. Calma. Ai, caraca! Quis enfeitar, mano. Eu não sei como trocar ainda de personagem. Gol! Golaço! 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 3x2, galera. 3x2. Falta um minutinho. Já chego no carrinho. Caraca, ele pegou, mano. Agora eu fiquei puto da vida. Deixa não, deixa não. Deixa empatar, não. Boa! Não, meu Deus! Caraca, ele empatou. Beleza, vamos manter a paciência. Falta 47 segundos ainda para chegar no carrinho. Beleza, beleza. Caramba, eu pensei que estava com o Gumball. Pega, goleiro, pega. Caraca! Pega! Meu Deus, ele ativou o especial. Boa! Boa! No finalzinho. Agora é só manter. Agora é só manter. 10 segundinhos. 10 segundinhos. Vamos chegar no carrinho. Ativar o especial. Caramba, eu não consegui ainda. Gol! 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 Para finalizar, 5x3, mano. Ganhou mudar a CPU, mas, mano, que jogo difícil, mano. Ele é divertido, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, tem um nível de dificuldade. Porém, é muito engraçado, mano. Hoje eu joguei com o Gumball. Se você quer ver eu jogando com outro personagem, comenta aí. E o nome do personagem que você quer ver eu jogando. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu gostei. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque é sucessagem. Ganhamos XP, subimos de nível. E é isso aí, galera. Não mais é isso. Tamo junto. Eu fui! Tchau, tchau. E aí